Fala rapaziada, tudo tranquilo com vocês? Começando mais um vídeo rapaziada, e no vídeo de hoje iremos ver o novo evento Exorcist Na verdade temos novidades em relação a esse evento Temos duas skins que vocês já sabiam qual era né, pela thumbnail Acho que vocês já deduziram E também pelos vídeos que eu trouxe aqui no canal já há algumas semanas atrás tá Vou explicar pra vocês o que rapaziada Vou mostrar um pouco sobre o prêmio, vou falar também sobre a questão de preço Pra você que nunca participou do evento, pra você que quer participar Também vou falar a data de lançamento desse evento E também a data pra tokens do evento tá Então eu tô realmente muito à frente tá A gente ainda tá em abril e eu já vou avisando pra você que vai demorar um pouco Pra esse evento chegar no nosso servidor original Mas eu já tenho aqui mais ou menos uma data E eu vou mostrar pra você no vídeo de hoje, fala lá tá Se você gostar do vídeo rapaziada, deixa o like Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito Dá ali pra você que tá buscando melhorar a sua jogabilidade no Mobile Legends Eu sei que tem muitos players que tentam ao máximo chegar em determinado elo E não conseguem, eu sei, isso é chato pra caramba Eu quando comecei a jogar o Mobile Legends realmente Também já faz bastante tempo Foi bem demorado, não era o nível que a gente tem E essa season rapaziada Era pra ser a melhor Mas players continuam, não sei o que é que acontece Cometem os mesmos erros Então se você quer parar de ser um player fraco Que você quer melhorar a sua jogabilidade Você pode conhecer agora o guia definitivo do Mobile Legends Que tá aqui no primeiro link na descrição Eu tenho certeza que a sua jogabilidade vai mudar muito Mas muito rápido, tá E tem novidades na plataforma Então conhece aí, primeiro link na descrição, tá Vamos lá, clã Primeira coisa que eu quero falar Duas novas skins Que temos a do Hayabusa e a do Granger, tá Que na minha opinião são dois personagens sensacional O Hayabusa é um personagem que teve um foco aí E ainda tá um pouco em foco no meta do Mobile Legends O Granger era pra tá Mas eu não sei o que foi que aconteceu Mas o aproveitamento dele não foi tão bombástico Tá, não tô dizendo que ele tá ruim Mas que ele não tá naquele foco tão grande Mas mesmo assim recebeu essas duas skins Que já tava sendo preparada Há muito tempo, clã E aí a gente tem o que? Uma das skins mais bonitas, né Que é o Evento Exorcist Eu não me arrependo em nenhum momento De ter gasto meus diamantes Pra conseguir a skin do Yuuzong E sorteei pra vocês a skin da Kagura Antes que vocês perguntem Eu não vou sortear de novo não, tá Porque eu não tenho mais diamante A não ser que a Mutom me mande diamantes aí Pra fazer exclusivamente um sorteio pra vocês A não ser que ela realmente seja muito legal E mande pra gente ter uma quantidade boa de diamantes, tá No meu servidor original Na minha conta original Que a gente faz um sorteio da hora Mas se não fizer, rapaziada Vamos ficar sem sorteio, tá Mas sim, rapaziada Esse evento é um dos melhores eventos Na minha opinião De skin limitada, tá Porque eu consegui Um skin, pra você ter noção Um skin de roleta Que foi a do Yuuzong E a outra eu troquei na loja, né Que foi a que eu sorteei Que foi a da Kagura Mas foi muito, muito simples Eu, se eu não me engano Eu gastei em média o quê? Dois mil diamantes Juntando com os tokens, tá Então eu precisei fazer um pouquinho de recarga Mas que na minha opinião Isso também é tranquilo Pra você que quer participar desse evento Em relação a prêmios garantidos Temos uma quantidade de prêmio, né Que é um prêmio permanente É garantido nos primeiros dez sorteios Então quando você girar Você vai ganhar um prêmio Isso inclui skin Inclui retorno Surgimento Finalização Tudo Inclusive vou até mostrar pra você aqui Essa parte do evento, tá Onde você tem aqui as duas skins, né Na sorte da roleta E também temos os outros prêmios, né Retorno dos Exorcista Que eu vou mostrar pra você também A chegada dos Exorcista Que se eu não me engano é o retorno E Talismã de Exorcista Que é a finalização, tá Tudo isso aqui é muito da hora E você consegue ver Quantidade de tokens comum Mas você consegue Muito mais simples, tá Deixa eu mostrar aqui pra vocês Lembrando que eu estou no servidor avançado Mas isso não faz diferença Surgimento E retorno, tá Acho que eu consigo mostrar aqui pra vocês As Exorcista Foram das últimas Olha só isso aqui, rapaziada Vê se isso aqui não é lindo Um dos melhores recalque Eu tenho na minha conta E olha que eu tenho um recalque épico E esse aqui é sensacional, tá Não tenho nessa conta Mas mesmo assim é sensacional Realmente é um dos melhores eventos Em qualidade Que a gente tem No Mobile Legends De longe Disparado Ele consegue ser melhor do que é Até evento de collab Pra você ter noção Na minha opinião Em nível de qualidade Se fosse gastar Entre Jujutsu Kaisen E Exorcista Com certeza eu pegaria Exorcista São quatro personagens Extremamente bons Qualquer um eu posso jogar De forma tranquila São personagens Que todo mundo gosta Então realmente Já faz uma diferença muito grande Agora falando na questão de data A data, rapaziada É pra maio E de onde foi que eu bolei Essa questão da data Na minha mente Não é qualquer coisa, tá É nessa parte aqui, ó Evento suprimento prêmio Que é onde vai ter A base dos tokens, né Disponível no dia 13 do 5 A 15 do 5 E dia 27 do 5 A dia 29 do 5 O evento normalmente Começa cinco dias Antes do evento No caso do evento de tokens, né No evento de tickets Então fica mais ou menos aí Pro dia 8 de maio Pra começar esse evento A gente tá em abril Janeiro, fevereiro, março, abril, maio Exatamente Tô certo Porque eu sou meio ruim Com essa questão do número dos meses, tá Mas vai ser em maio Dia 8 de maio A não ser que a montanha Troca data Porque é simples A gente tem tokens aqui Não vai acontecer no servidor original, né Falta só 17 dias Pro evento acabar Mas a gente já tem essa noção de quando que vai ser a data Então guarde seu money Não participe de muito evento O mês de maio também tá vindo muita coisa, tá Então recomendo que você guarde Porque tem muita coisa boa chegando pra gente nesse mês de maio É evento neste E tem muita coisa chegando E o evento Osossist faz parte, tá Então essas eram as novidades em relação ao evento Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like E se inscreva no canal Por favor Estamos quase batendo, rapaziada 40 mil inscritos, tá Falta isso aqui Pra gente tá chegando lá E você vai fazer parte da nossa família, tá É nóis Vou ficando por aqui E falou E falou